Você é um gestor que vive sob pressão para cumprir suas entregas no prazo e gostaria de estar mais preparado para as incertezas do mundo atual? Então este curso é pra você. Bem-vindo ao módulo 1 do curso A Jogada de Gestão Criativa de Projetos. Olá, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou um gameólogo, designer de jogos de escritório, autor deste livro que chama A Jogada, a sabedoria dos jogos para os gestores da nova geração. E tenho mais de 10 anos de experiência atuando no ecossistema de inovação, já tendo trabalhado em incubadoras aceleradoras, aberto a minha empresa, participado de programas de aceleração e, ao longo dessa trajetória, sido o segundo autor brasileiro a publicar sobre gamificação na Amazon do Brasil, duas vezes vencedor do prêmio internacional Games for Change América Latina, que é autor do primeiro sistema completo de RPG corporativo do mundo, que é o Sistema Jogada, uma metodologia que padroniza a gestão de projetos e propõe um framework para criação de planos de negócio, planos de previdência, que gamifica a gestão de todo tipo de projeto num jogo de RPG, aqueles jogos onde você evolui um personagem, uma equipe de personagens, de jogadores, ao longo de uma trajetória, onde eles enfrentam diversos desafios, chefões e evoluem de status as potencialidades dos seus personagens e vivem narrativas, quests, aventuras, que, às vezes, não têm nunca um fim. Eles são os roleplay games, ou seja, os jogos de interpretação de papéis. Mas por que chamamos esse curso de gestão criativa? A resposta curta para isso é que o livro à jogada talvez seja a primeira vez que codificamos os princípios das novas físicas, as físicas que vieram do século XX, junto com os princípios da administração, criando, assim, pela primeira vez, uma administração criativa, ou seja, uma administração que, diferente da administração do século XX, não foi pensada para padronizar a qualidade do produto final, que foi o que a administração do século XX com o fordismo e o taylorismo fizeram. Na época onde vivemos, onde as transformações acontecem tão rapidamente, não podemos padronizar um modelo ótimo de perfeição para um produto final. Precisamos, numa época assim, produzir um produto perfeito sob medida para cada consumidor, sem perder a possibilidade que a era industrial permite de produção em larga escala de produtos. Precisamos trabalhar não com um planejamento estratégico, mas sim com um esquema estratégico vivo, que possa ser redesenhado simultaneamente a cada nova variável que surge no jogo. E o nome desse esquema, que te permite ver cada extrato estrategicamente, numa figura de círculos concêntricos, é essa mandala, que se chama a jogada, e que você vai conhecer como aplicar na gestão de projetos para a sua equipe, projetos científicos, e também para avaliar, precificar o valor de uma empresa ao longo desse curso. Então, vamos lá?